Nós, a UACs, que há recentemente a apresentação e a apresentação da Estadística de Produtividade no Turismo, o que é o último ano, não está mostrando um atraso, está indo atrás. Isso é o que está preocupando, mas está no nosso setor principal. E a UACs é um indicador para o país também. Isso é algo que nós mesmos de UACs de cerca, nós, depois do evento aqui, também nós estamos trazendo conjuntamente com a ILO, a Labor Organization Internacional, nós estamos trazendo o Produtividade Workshop. Isso aqui nós temos para os empregados, companhia de formação de empleados, portada de HR, etc., para comprar, trabalhar aqui dentro da companhia. Então, é uma maneira em nossa curva de também contribuir nesse tema. Agora, nós estamos reunindo esse tema aí, porque a mim mesmo, portada presente, minhada de vacância, semana que passa, então, agora aquilo, nós temos uma recapitulação, que eu aguardo discutir durante a reunião aqui. E aí, de acordo com o que eu compreendesse, é a recomendação com a ATIA, a terceira delante, basta tempo passar a nos apresentar, que a nossa recomendação aqui no UACs, por ajuda de reforma aqui, aguardo tomar em consideração. Quico precisa, aguardo tomar, Quico não, menos assim no momento aqui. Muita que nos não há acertar e tampouco confirmar. Mas, depois de reunião de AVE, eu me fico mais e a Máster e vez, sim.